sua renda extra com robôs Binary Deriv. Então eu já vou colocar aqui para vocês que a gente já está ao vivo, tá? Deixa eu jogar para cá e nós vamos operar em conta real e eu vou mostrar exatamente o que você precisa fazer para você ter sucesso no mercado financeiro e tudo gratuitamente. Então você não vai pagar nada, você não paga nada, é só você me assistir aqui. Confirmem para mim se o áudio tá legal, podem confirmar para a gente iniciar aqui a nossa Live, é meio-dia em ponto, então amanhã meio-dia tem outra Live, hoje a Live começou agora, então de segunda a sexta agora eu vou fazer Live para vocês, final de semana se der eu faço Live também, mas normalmente eu estou viajando, então o que eu posso trazer, proporcionar para vocês é um conteúdo de qualidade que é o que que a gente está fazendo aqui agora. Então deixa eu botar isso aqui, o áudio está legal? Confirme para mim aí. Para a gente iniciar, eu estou aqui com o fone, vendo aqui o feedback aqui, para a gente iniciar, já estou em operação em conta real com o robô de grátis, tá? Com o robô de hoje, você já tem acesso, tá bom? Então vou mandar um salve para todo mundo aí, todos que estão aqui comigo terão acesso a esse salve. E se você não tem banca, esquece, eu vou te dar uma banca hoje. Você que não tem banca, vai ter uma banca hoje, tá bom? Gente, preste atenção. Deixa eu só mandar um salve para a galera, salve para o Márcio, o Jadson está na área também, o Alexandre, Joelson, Alcimar, Odair, Aline, Alain França, João, Alexandre, vários alunos meus aqui na live, pô, sensacional, que a gente vai poder também aqui fazer o nosso trâmide para iniciarmos as nossas operações. Você que chegou aqui de paraquedas, não conhece meu canal, meu nome é Tarek Pletsch, eu sou engenheiro, trader, empresário e sou o criador do maior canal do planeta em conteúdo para a corretora da Deriv Binary. Então se você gosta das nossas corretoras, Binary.com, Deriv.com, você está no lugar correto, você está no local aonde eu vou te proporcionar mudança da sua vida, porque eu não vou te cobrar nada, o conteúdo aqui é gratuito. Eu fiz a operação hoje, antes de iniciar a live, eu acabei de almoçar para falar a verdade e eu preparei esse robô com essa estratégia. O que que eu percebi? Eu percebi algo que assim que a galera tiver entrando aqui, eu vou falar que somente depois de quatro horas que eu opero na corretora da Deriv Binary, uma corretora de opções binárias com mais de 20 anos, eu descobri e me deixou perplexo, me deixou encabulado. Eu fiquei muito, na realidade eu fiquei até constrangido por ficar, por ter essa noção dessa operação depois de tanto tempo e depois eu vi que nós temos uma oportunidade na nossa frente, tá? O que que eu percebi? Estamos aqui em conta real, estou com a minha banca de 44, 7, 3, 8 dólares, ou seja, é uma banca de 44 mil dólares, o dólar tá 5 e 6, nossa, todo mundo achou que o dólar ia subir por conta do problema, tá? Então, o que que vai acontecer? O Anderson comentou aqui, eu quero 50 de banca, será que tem o direito? Anderson, todos que são alunos do meu treinamento oficial, onde recebe todos os meus robôs oficiais, tem acesso sim ao a banca de 50 reais, eu mesmo que entrego, tá? Inclusive o treinamento, o suporte é diretamente comigo. Então, vamos lá, para preparar para vocês aqui, a nossa vídeo aula já tem 30 pessoas me assistindo, o divulga, Chaplin tá na área, o dinheiro fácil também, então cheguei, meu garoto brabo. Galera, quem estiver entrando na live, é imprescindível que você tenha um pouco de respeito com o meu trabalho, que estou aqui todos os dias, confirme que vocês estão inscritos no meu canal, ativem o sino de notificação, esse é o único canal do planeta em conteúdo Deriv Binary, robôs de investimento, que vai trazer para vocês operações em conta real, robôs gratuitos, estratégias gratuitas, todo santo dia, de domingo a domingo eu vou trazer vídeo para vocês, tá? Essa live que eu ia fazer, na realidade, seria ontem, mas ontem eu tive um problema aqui na conexão, aqui onde eu moro no Rio, deu uma chuva muito forte, caiu um raio na antena, todos os apartamentos ficaram sem internet, tentei rotear pelo celular, mas também não ficou com uma qualidade que vocês merecem, então serviço porco eu não vou fazer, eu vou trazer só o que funciona mesmo, tá? Então Paulo, comprei seu curso ontem, Paulo, você já tem 50 de banco e vai operar com os meus robôs, tá? Eu tô preparando aqui, tô entrando aqui no point e a gente vai iniciar. Então o vídeo de hoje é o robô é esse e hoje vai ser um vídeo diferente, nós vamos operar, nós vamos mostrar a estratégia, vamos operar em conta virtual, virtual, por quê? Muita gente não sabe, mas a conta virtual, ela tem uma finalidade muito importante se você quer fazer dinheiro no mercado financeiro, é a validação, na conta virtual a gente sabe se a gente pode entrar com o robô não. Ah, mas eu, exemplo, tô dando um exemplo, o robô de hoje é grátis. Ah, mas eu comprei um robô X, como que eu não posso usar todo dia? Pode usar, se você quiser quebrar a tua banca, tu pode, mas tem dia que a estratégia tá perfeita, mas não vai. Então não adianta eu ficar querendo forçar a operação e é isso que as corretoras querem. As corretoras, elas fornecem pra gente 24 horas de treinamento diário porque elas querem que você jogue o dia inteiro e aí você cansado, erra um tique, dá o robô errado, esquece de pausar, em vez de colocar o valor da entrada correta, coloca o valor da entrada errado e aí você perde, a corretora ela ganha quando você perde e ela ganha quando você ganha. Para isso devemos ter estratégias, devemos ter um maquinário psicológico pra combater a corretora e é para isso que eu estou aqui para te ajudar. O Klanderson comentou, tô no sétimo dia de treinamento, curso top. Klanderson, é só o começo. Quando você for pros robôs oficiais, você vai ficar maluco, tá? Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa operação do vídeo de hoje, ó, vou mostrar pra vocês. Eu tive um resultado bem interessante, tive um resultado positivo. Eu acabei de fazer uma operação onde eu tive 16 wins, wins são as vitórias e eu tive 13 loss. Você que não sabe operar com robô manual, eu vou te ensinar tudo de graça pra te ajudar. O que eu tô fazendo aqui não fizeram por mim quando eu comecei e eu perdi muito dinheiro. Então quem tá aqui comigo já vai saber que vai ser sucesso, tá? Então vamos aguardar aqui, prestem bastante atenção. Os meus alunos têm acesso ao segredo de operação e um deles eu vou fornecer hoje. Porque quando você vai fazer a sua operação, você não pode ligar o robô automaticamente em sua conta real. Então para eu fazer essa operação linda, que olha só, presta atenção nessa operação aqui, ó. Pegamos um momento de uma, duas, três loss, tá? O robô perdeu, gale, gale, gale entrou, ganhou. Por que que tá esse valor tão alto? Pela minha banca ser uma banca alta, eu altero o gale do robô porque eu quero bater a meta rápido. Então eu sei, eu confio na minha estratégia, eu confio na minha no meu operacional, que é o que eu vou passar para vocês. Então não tem segredinho no vídeo de hoje. Se você escutar o que eu tô fazendo até o final desse vídeo, eu te desafio a ficar comigo até o final, você vai ter oportunidade de ganhar dinheiro. Se não, você vai ser mais um bobo aí, perde dinheiro aí. E cara, eu não sou bobo, eu sou um cara que eu faço dinheiro. Eu tô aqui no meu outro apartamento que eu comprei à vista, graças à corretora da Deriv. Se a minha vida mudou, que era um motoboy, que ganhava mil reais por mês, a sua vida vai mudar. Então tome atitude, fique comigo até o final desse vídeo. E óbvio, já é dever seu bater a sua meta no like. Se você não bateu a meta ainda, bata a meta agora no like, porque eu tô botando a minha cara a tapa, tô usando a minha banca real para você fazer dinheiro. Eu sou um trader de elite, eu não opero em conta virtual, eu não opero em banca de 10, 20 dólares. O que eu mostro para vocês é o que realmente dá para fazer. Quem fornece informação tem que ter prova que conquista isso. Então se opera em conta virtual que é diferente, é o que eu sempre falo, conta virtual é diferente de conta real. Conta virtual é mais fácil. Então muita gente tá vendo aí um monte de canal no Instagram, WhatsApp, um monte de operação em conta demonstrativa e tá achando que é conta real e tá achando que é a mesma coisa e não funciona isso, tá? Eu comecei a fazer dinheiro depois que eu comecei só roubar solto aqui. O Ademar, como sempre, tá em todas as lives, o Ademar é meu aluno, o cara é brabo. Então Ademar, a palavra do vídeo de hoje é fé. Se você tem fé que a sua vida vai mudar esse ano, que você vai de fato fazer sua renda extra, vai ter uma mudança real de vida, uma mudança significativa, uma mudança que vá fazer com que você esteja em outro patamar, suba de level, suba de nível. Você vai comentar nos comentários aqui fé. Só você escrever fé. Se você não quiser escrever fé, faça um favor para mim. Escreva qualquer coisa nos comentários, qualquer coisa é muito importante para ajudar o algoritmo do YouTube, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Como eu organizei essa operação? Como essa operação ficou cautelosa? Como essa operação ficou tão bonita que eu consegui fazer 11 dólares aqui? Ou seja, nesse vídeo que a gente vai fazer agora, eu fiz 11 dólares e 56, 58 reais. Nessa operação de 5, 10 minutos que eu fiquei, eu fiz 58 reais vezes 30, 1740 reais. E já é um desafio. Eu quero ser desafiado, tá? Se tiver 100 comentários aqui na descrição, eu vou operar 30 dias fazendo 10 dólares por dia e eu vou garantir para vocês que não vai passar de 5 lois. Se vocês querem ver esse desafio para mostrar de fato, na realidade, é o que eu brinco com vocês. Eu não preciso provar nada porque os meus robôs, eu opero na minha banca real de 44 mil dólares. Eu sou uma referência internacional na corretora da Deriv, maior canal do planeta em conteúdo Binary Deriv. Chamados pela própria corretora para palestrar no evento internacional em Cancun. E onde eu tenho até a caneca da própria corretora que eles me deram diretamente de Dubai, que me entregaram em Cancun, no México. Então, para vocês ganharem dinheiro de fato, para vocês observarem e terem essa mudança de vida tradicional, é necessário que vocês seguiem, que vocês tenham sentido por quem esteve lá, por quem chegou lá, tá bom? Então, as operações dos robôs são robôs de investimento. Os robôs de investimento não são máquinas de fazer dinheiro, são ferramentas onde a possibilidade de você fazer a sua renda extra, ela é possível. Então, se você ver alguém falando, ah, eu tenho um robô que faz a 50 dólares por dia. Cara, tu já pode ver aqui a enrolação. Você não vai fazer esse valor, tá? Você tem que lutar para ter esse valor. E é isso que eu vou te ensinar agora. Então, eu vou fazer mais que o salário mínimo por mês aqui. Eu vou fazer aqui o acompanhamento aqui. Vocês vão poder observar aqui a minha banca, tá? Para vocês. Eu tenho outras bancas, só que são bancas um pouco menores que essa. E cara, dá muito trabalho botar a banca baixa, cara. Não dá dinheiro. Então, eu vou operar e vou prometer para vocês que eu não vou fazer mais que 5 lojas nas operações, tá bom? Então, divulga a Chape, dinheiro fácil, tá todo mundo aqui. Robô é só da Play? Eu posso pegar um robô e dar Play? Óbvio que não. Tem que ter uma estratégia. Qual é a estratégia para lucrar com esse robô? Primeiro passo para você fazer é que você precisa estar cadastrado na minha plataforma de robôs oficiais. Como que faz para deixar ela limpa? É só apertar aqui, ó. Pronto. Ficou limpa igual ao que vocês estavam vendo. Quer voltar? Clicou aqui de cima de novo e clicou aqui. Nós vamos em bots, tá? E nós vamos entrar diretamente aqui no robô foguete, tá? Então, foguete tá aqui, é o nome do robô. Por que que o nome é foguete, tá? Podia ser, podia ser o robô chupacabra, podia ser o robô saci, não tem problema. O importante é o que você faz com o robô. O importante é mostrar que vocês estão operando em conta real, eu estou operando em conta real e eu tô mostrando o que? Eu tô mostrando resultado. O robô de hoje é o robô foguete. Ele é um robô onde a gente vai operar, onde a gente vai fazer dinheiro. Qual é o robô? É o mesmo que eu tô usando aqui, tá? Operando aqui em conta real. Esse robô foguete, ele tá mandando uma operação em cal, tá? Então, eu vou clicar aqui em robô foguete, vou clicar em sair. Tarek, o que que é isso? É da Deriv, é legal? Presta atenção. Essa é a minha plataforma de robôs grátis, nos quais eles estão sendo atualizados todo final de semana e a corretora Deriv autoriza a plataforma, libera toda a documentação para que possamos colocar os robôs de investimento aqui para que você faça a sua operação. Então, é tranquilo, é legal e óbvio que é seguro, senão eu não entraria com a minha banca de 44 mil dólares. Ou seja, estou com uma banca de 44.780 blau, uma banca com mais de 200 e... Olha só, mais de 226 mil reais. O que que você faria com uma banca dessa? Facilmente aqui, pelo menos, eu compraria um apartamento, se eu quisesse, compraria uma casa, um carro de luxo. O que você faria com esse valor? Coloca nos comentários. Agora, tudo que você vai precisar é entrar na corretora da Deriv, olha só, 44 mil dólares, aqui não tem ilusão. O que vocês estão vendo aqui são operações em conta real. Eu não iludo, quem sabe, opere em conta real. Ah, tem gente que bota a pior desculpa possível para operar em conta virtual. Ah, quando eu tô gravando... Rapaz, eu vi... Esse eu vi, eu não vejo canal de YouTube, mas me mandaram o canal de um YouTube. Assiste esse vídeo, Tarek. Olha a desculpa que o cara deu para não operar em conta real para os inscritos. Aí, uma porra, sério que o cara inventou alguma desculpa para não operar. O cara não opera em conta real porque não confia no robô, cara. Se o robô é bom, você não tá vendendo robô? Você não tá vendendo manual para os outros aí? Por que que tu não opera em conta real e mostra para eles? Ia mostrar operação. É mostrar tudo. Não é mostrar só o pessoal tá fazendo operação assim, ó. Só tá mostrando isso aqui, ó. Aí é fácil, meu amigo. Aí é fácil. Eu quero ver fazer operação para mostrar para os outros. Eu quero ver fazer operação com o conteúdo que você vende. Então, a desculpa do cara. Não opere em conta real porque o programa que eu uso trava a corretora. Cara, na moral, depois que o cara me falou isso, eu falei, eu parei, eu não sigo mais canal de YouTube nenhum. Agora, eu só aqui, o Marquês Fernandes comentou agora, tenho feito muito dinheiro com os robôs da plataforma Tarek. Comprei minha moto semi-nova às operações. Muito obrigado aí, o Marquês. Mais um aluno dinheiro dando depoimento aí. Brigadão, tá? E qual é o que a gente tá operando aqui? Qual é a lógica da nossa operação aqui? Por mais que estejamos em um robô, já sabemos que está na plataforma, ó. Pronto. A plataforma tá aqui. Você que não tem ainda, a plataforma ela é muito simples e é ridículo, tá? Deixa eu botar um janela anônima só para vocês verem. É ridículo. Entrou no link que tá na descrição desse vídeo, você vai ser guiado para cá, vai colocar o seu e-mail e sua senha. Ah, mas eu não tenho cadastro ainda. Então, você clica aqui, ó, cadastro na plataforma, ó. Tá bem aqui do meu lado, ó. Cadastro na plataforma. Clicou. Acabou. Não tem enrolação. Aqui é isso. Eu mostro para vocês as operações. Colocou os dados aqui, cadastro na plataforma, entrou, acabou. Vai ter acesso diretamente a essa operação aqui. Eu vou botar no chat esse link. Tá na descrição do vídeo, galera. Não tem... Desculpa, não, ó. Vou mostrar para vocês aqui rápido e vocês vão ter acesso. E nós vamos operar em conta real. Lembrando, bateu, sem likes, automaticamente é sorteio de Pix, tá? Então, na descrição do vídeo tá aqui, ó. Use os robôs grátis. Então, preste atenção, tá? É... Vamos observar aqui, ó. Prestem bem atenção, ó. Use o robô grátis. Clicou nesse link, acabou. É sucesso. Olhou, sorriu. Tchaca-tchaca no bombreu. Aí, ó, dá uma olhada. Clicou nesse link, vai para minha plataforma, você já vai poder operar, beleza? Deixa eu ver os comentários aqui para a gente ir para o próximo plano. E aí, nós vamos entrar na corretora. Aqui vai estar uma opção conectar na corretora, ó. Entrou na corretora, eu vou até tirar aqui o meu... Eu vou até pegar aqui o meu OBS, ó. Ali vai estar a opção entrar na corretora e você pode esconder, tá? Aqui, ó, pá. Tem centenas de robôs. Os melhores robôs do planeta. E só aqui tem mais de 10 mil reais em robô. Ele é grátis. Tudo gratuito para você, tá? E 10 mil estou sendo bem bondoso, tá bom? Para vocês aqui. É... E na descrição, se você descer aqui, ó, tem as videoaulas. Então, todo robô que você quiser operar, a videoaula tá aqui, ó. Não tem choro. Não tem choro, tá bom? Então, vamos lá. O Eder comentou, te achava muito arrogante, cara, mas hoje vi com seu jeito de ser. Hoje curto o seu trabalho. Sou de São Paulo, Guarulhos. Já quebrei a banca três vezes, mas tô mais com suas verdades. Tenho agora me monitorado na corretora. O Eder Hebert falou que eu sou marrento, mas que agora entendeu. Cara, Hebert, é isso aí, mano. Entendeu? Não tem que ser bonzinho, não. Bonzinho. Porque a corretora, ela quer o seu dinheiro, irmão. A corretora, ela não é bonzinha. Então, eu não sou bonzinho nem com aluno. Entendeu? Foi o que eu falei. Cara, eu já tô aposentado. Eu faço aqui só para fazer uma grana a mais. Eu não preciso mais trabalhar. O que eu tenho de apartamento e casa alugada, eu tô de boa. Então, eu não vou me sujeitar a fazer o que aluno quer, o que cliente quer. Caguei. Quer aprender a operar? Como é que eu opero? Eu sofri. Vai sofrer também. No pain, no gain. Tudo que é fácil. Ah, Tarek, por que você vem de curso? Ué, por que o Silvio Santos ainda faz a apresentação de programa se ele tem milhões? Por que que o Neymar joga bola se ele já tem bilhões? Então, se você tem uma oportunidade de fazer uma renda extra, você pode fazer sem problema nenhum. É o que eu sempre falo. E vai aprender do jeito que eu aprendi, tá? Vai fazer dinheiro, tá? É... O Iago comentou. O mercado financeiro mais bonzinho bate na cara da... Ha, ha, ha! Esse Iago não vale nada. Então, galera, esse é o robô de hoje. E, obviamente, eu tenho duas questões de lógica que eu posso fazer aqui. Eu posso pegar o robô e dar um play aleatório, ó. Acabei de dar o play. Óbvio que eu não posso fazer isso porque eu vou tomar uma loss absurda. Se eu continuar dando prosseguimento das operações, eu vou ter uma perda enorme. Eu vou ter uma... Eu opero há quatro anos. Paulo Carvalho, tá? O áudio tá legal, galera? Podem me confirmar se o seu áudio tá legal? Não, não, não. Divulga. Esse robô, você pode operar 24 horas o ano inteiro. O robô aqui, ele é gratuito. Eu não tô mostrando nada pago no vídeo de hoje, tá? Tá bom? É... Não, não, não. Dinheiro fácil. Presta atenção. Tem a minha plataforma de robôs grátis. Tem a minha plataforma de robôs oficiais. A plataforma de grátis tá escrito, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Pera aí, ó. Tá escrito aqui, ó. Pleds, bots, free... Free é grátis em inglês, tá? A minha plataforma de robôs oficiais, que estão com os meus robôs oficiais, Maestro, Matrona, Monarca, Morion. Todos eles vão ser atualizados em breve. Eu vou estar com a minha equipe já já atualizando esses robôs pra colocar na plataforma e eu fazer vídeo. Que eu tô devendo vídeo pra vocês dos alunos. Que a gente alterou, tá bom? Podem operar de boa com robô. Tem que ter uma estratégia. O robô de hoje nós vamos operar somente em cal. Tendência de alta. Ah, Tarek. Calma. Tem dia que a gente não vai operar. E eu vou postar no Instagram agora quando eu for fazer as operações. Me sigam no Instagram, o arroba Tarek Pleds, para vocês entrarem e saberem quando eu for operar. Que eu vou avisar. Galera, vou usar o foguete agora. Quem quiser, entre e opera comigo. Lembrando, não é sinal. Quem dá sinal é semáforo, tá? E o que eu tô mostrando pra vocês é as minhas operações, tá bom? O David Silvano tá na área. Tarek, se você falar muito alto perto do microfone, ele vai dar uma estourada. Pô, Alcimar, você é o cara do momento. Obrigado. Se estourar, você me fala, Alcimar. Obrigado a um, hein? Foi mal. O Alcimar que me corrigiu aqui. Muito bom. Obrigado, galera. Bora operar. Então, vamos lá. O que que vai acontecer aqui? Qual é a ideia lógica do procedimento estrutural da nossa operação de hoje? O robô, eu vou dar um control mais aqui. O robô, ele é muito explícito. O corpo do robô, ele é muito simples. A operação que ela se faz complexa. A operação com o robô de investimento. Galera, lembrando, o André comentou, hoje me torno seu aluno. Se os robôs grátis, eu faço dinheiro, imagino os pagos. Então, o que que vocês vão entender agora? Eu quero que vocês prestem atenção na aula de hoje. O corpo do robô? Ei, som. O áudio sumiu? Não. Tão me escutando aqui, não tão? Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó. Tô escutando aqui, ó. Então, vamos lá. Prestem bastante atenção. Número de perda, a gente já sabe o que tem que fazer. Ah, Tarek, eu posso operar de qualquer jeito? Eu posso operar e paro na mão? Eu, Tarek Plex, que faço operações na Deriv todos os dias, há quatro anos, eu paro na mão. Eu paro na mão por dois motivos, tá? Óbvio, eu coloco limite de perda no robô. Eu faço todo o preenchimento que ele é automatizado e eu passo pros meus alunos. Eu não posso, de maneira nenhuma, eu jamais eu poderia fazer, fornecer pra vocês um conteúdo que eu não respeite. Então, muita gente pensa. Ah, Tarek, você faz tudo isso que você faz? Eu faço. Quem é meu aluno e recebe meus sete segredos de operação, sabe exatamente o que eu faço. Se eu observar aqui o que eu tô fazendo agora. Na última aula, no oitavo dia, os meus alunos têm acesso aos meus segredos de operação. E é o robô Plex oficial que trabalha com esse. Ele é bem melhor, até pra falar a verdade. Então, o que que a gente vai fazer aqui? É... Então, vamos aguardar aqui. Então, a Simone Fragoso Alves tá na área. Simone, chique demais, hein? Toda elegante na foto aí. Muito bom. Dá pra gente agora começar. Se a Simone chegou, a gente começa. Ela é que manda aqui no canal. Então, eu vou voltar pra conta virtual. Só pra gente fazer a pré-configuração e validar, se dá, se é possível a gente operar. Tá? O Gabriel. Comprei seu curso, já assisti os sete primeiros dias. Como faço pra ter acesso à plataforma? Gabriel, no oitavo dia é liberado o módulo 7 e 8. E isso tudo explicado no módulo 1, cara. Volta pro módulo 1 e assiste tudo de novo. Tá? Não pule módulo. Beleza? Seja orientado pelo que eu passo no treinamento. No oitavo dia, você entra em contato diretamente comigo. Pelo meu Instagram ou WhatsApp do grupo, que você vai ter acesso ao seu conteúdo liberado. Tá bom? É... Lembrando, sem likes, vai ter sorteio de Pix. Tá? Sem likes. Então, vamos lá. Já que eu selecionei o robô foguete e a corretora, ela me mandou o seguinte. Ela já me informou que o robô tá em sobe e desce. Que ele vai só subir. Ou seja, eu vou procurar uma tendência de alta. Não é? É... E o que que eu vou fazer aqui? Eu preciso preencher. Número de perda, limite, meta, valor da aposta e repetir. Como que eu vou preencher isso? É óbvio. Eu preciso da minha planilha oficial. Sem a planilha oficial, você não faz dinheiro. Ah, mas, Tarek, eu tenho um robô que ele é muito bom. Liga na tua conta real. Falar que o robô é bom, qualquer um fala. Já ligou na sua conta real? Tu já fez saque com esse robô? Então, antes de você falar que ele é bom, use. Coloca na sua conta real. Tá bom? Eu tô colocando o robô na minha conta real. Então, eu tenho autoridade para falar aqui, porque eu estou apresentando o conteúdo que eu pratiquei. E eu já tô uma semana postando vídeo com esse mesmo robô operando. E ele é robô gratuito. Poderia ficar dez dias com robô pago. Quem não tem condição, só ia ficar assistindo. Mas, para te ajudar, a gente vai operar com robô grátis em conta real, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O Antônio Paulino já comentou, vou tornar o seu aluno agora. E você é brabo, tá? Muito obrigado a todos que entraram no meu treinamento. Lembrando, bata a meta no like. Faça a sua parte para esse canal chegar a mais pessoas e mudar vida e ajudar mais pessoas. Posso contar com você? Não vai doer não. Bate a meta no like aí para dar moral para o Tarek Platts e bora de operação. Então, eu já estou aqui com a nossa planilha. Eu estava conversando com o aluno, o aluno estava com dúvida na planilha. Eu estava repassando para ele aqui as questões sobre a técnica das operações. E aqui a gente encontrou algo bem interessante. E o Diego Fernando, top. Obrigado, Diego Fernando. Está na live aí. Quem estiver na live é só comentar aí, beleza? O que a gente vai fazer? Selecionar o valor da banca. Qual é a banca que eu indico iniciar com esse robô? Qual é o valor da banca que eu indico você usar esse robô para a gente poder operar? Galera, confirma para mim se o áudio está sumindo de vez em quando. Podem colocar para mim se o áudio está sumindo. Porque pode ser o momento que eu mexo no microfone, não vou mexer mais não. Então o Ronaldo já falou que ó, vapo. Ó, hoje é vapo, hein? Ó, então esse é o robô que nós vamos jogar para a tendência de alta e vamos preencher aqui. Banca indicada para operar com robô, eu já marquei. É uma banca de 30 dólares, tá? É uma banca de 30 dólares para operar, beleza? Tarek, eu não tenho dinheiro. Pode colocar o mínimo. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema. Ah, eu só tenho dinheiro para botar 5 dólares. Cara, não tem problema. Com 5 dólares dá para você sentir exatamente o que o mercado proporciona e o que você deve fazer para você ter um beneficiamento do seu robô, da sua operação. Estou aqui já na minha plataforma e a banca indicada é de 30 dólares. Então, se vocês me perguntarem, a banca indicada é de 30. Quem ficar comigo até o final bateu 100 likes, bateu sorteio de Bix. E quem ficar comigo até o final, eu vou falar qual foi o horário que eu tive um susto. Eu não opero mais nesse horário. Quer saber qual é? Então, você fica comigo aqui, tá bom? E eu vou mostrar o susto que eu tomei, beleza? Então, se eu tenho uma banca de 30 dólares, aonde está o valor inicial, eu vou colocar 30. Antes que perguntem, essa é uma planilha do meu treinamento oficial, tá? Essa é a planilha do meu treinamento oficial que os alunos recebem. Mas você que não é meu aluno, eu vou te ajudar. Então, eu vou usar a planilha aqui para vocês. 30 dólares, olha. Olha o que que a planilha já me deu. Automaticamente, ela já me mostrou o meu limite de perda. Bem aqui em cima de mim, ó. Eu vou até colocar uma seta para vocês verem. O que que é o limite de perda? A gente vai preencher diretamente no robô a nossa meta e a nossa o nosso limite de perda. Vou pausar e nós vamos vir para cá novamente. Vou dar um control mais e vamos lá. Número de perda. Essa é uma informação que ela é paga do meu treinamento. Quem é do meu treinamento sabe. Eu coloquei essa opção aqui para vocês, é para ajudar. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu trabalho com a verdade. Tarek, presta atenção. Como que eu posso? Como que eu posso operar se eu não sei o quanto que eu devo perder? E se você botou o número de perda, para que que eu tenho a minha meta? O que que eu tenho no limite de perda? Se você já botou o número de perda, eu vou explicar. Presta atenção. Eu, Tarek Platts, a maior autoridade do planeta na plataforma Deriv, presenteado pela própria corretora, como o maior canal do planeta. A Deriv, presta atenção. A corretora da Deriv me chamou numa reunião. Quem me segue no Instagram viu os stories, eu em Cancun, no México. E eles ficaram abismados com o meu canal. Tarek, seu canal é brabo, é o melhor. E a gente quer que você divulgue. Você é um pioneiro para divulgar isso no Brasil. Eu falei, beleza? A gente vai fazer isso. Eles não acreditaram que eu tinha 1500 vídeos. E a gente está batendo agora 1600 vídeos. Então, isso é o sorteio que vocês vão ter acesso. Então, isso é algo assustador, tá? Que eu estou passando para vocês, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu sou guiado pela corretora para mostrar para vocês que realmente funciona. Por quê? A corretora, ela ganha quando você ganha. Então, ela lucra também. Então, a ideia é vocês terem as melhores estratégias para operarem, que é meu objetivo aqui para vocês operarem na Deriv, na Binary, para poderem entrar no meu treinamento oficial, tá bom? Eu não deixo perder mais de seis, tá? E eu sou bem cauteloso, eu boto cinco. Para quem gosta de operar muito, não liga para fazer o martingale, podem colocar seis aqui. Eu, Tarek, por mais que eu tenha uma banca monstruosa de quarenta e quatro mil dólares, tá? Por mais que eu tenha uma banca de quarenta e quatro mil dólares, ou seja, uma banca monstruosa, tenho certeza que vocês não viram uma banca que em quatro anos eu uso a mesma banca. Quem me acompanha sabe que essa banca já teve oitenta dólares. É, até esqueci o que eu ia falar. Vocês sabem muito bem que eu não aceito perder mais de seis. Então, se a sua banca baixa, por favor, não caiam em ladainha de youtubers que não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada, querem ficar dizendo para vocês que dá para botar stop loss. Cuidado, vocês vão perder a banca de vocês, tá? E eu poderia muito bem falar, bota! Eu poderia muito bem tirar isso aqui, ó. E falar para vocês. Poderia muito bem falar para vocês isso aqui, ó. Tirar isso aqui. Galera, respeita o stop. Dá o play, dane-se. Não, eu não faço isso, tá? O meu trabalho é sério. Então, vamos lá. Número de perdas. Não deixa mais que seis, tá? Qual é o limite de perda para quem quiser operar com essa estratégia de hoje? O limite de perda é o que a planilha manda. Então, eu vou retornar para a planilha oficial, a TUM. E o meu limite de perda já foi me dado pela própria planilha. Olha só, a planilha já me deu, ó, trinta. Para uma banca de trinta, nós temos quatro dólares e cinquenta. Quatro dólares e cinquenta, tá? Então, eu venho para o robô e eu vou colocar quatro pontos cinquenta. Lembrando que é quatro pontos cinquenta. Quem colocar vírgula vai ver ovo da Páscoa, hein? Ó, coloquei vírgula. Vou dar o enter. Ele ignora. Ele vai apostar, quem botar aqui na entrada vai perder com quarenta e cinco. Então, eu vou botar quatro pontos cinquenta, ok? Por que o quatro pontos cinquenta? Porque a planilha calculou automaticamente. Essa planilha, ela foi criada com feedback de mais de quinze mil alunos no mundo inteiro. Eu tenho aluno em todos os continentes, tá? Europa, direto. Tenho aluno no Japão. Ih, meus clientes de Portugal, tudo lá no Instagram. Pode correr para lá para ver, tá? Então, obedeça sempre a planilha. Qual é a minha meta para uma banca de trinta dólares? Eu vou olhar. Olha só. A minha meta para uma banca de trinta dólares é zero noventa e três. Tarek, não é muito pouco, não? Vamos voltar para cá. Zero vírgula noventa e três vezes trinta. Você vai fazer cinquenta por cento da banca em um mês. Cara, você vai fazer quase cem por cento da banca em um mês. É muita coisa. Cuidado com as ilusões que vocês encontram por aí. Eu tô aqui. Tem gente que para de assistir os meus vídeos porque eu falo para a galera fazer pouco. A galera quer fazer muito. Vai correr atrás da galera que vem de robô milagroso. E vem todo mundo chorando para mim depois, tá? Galera, podem comentar aqui que eu respondo por aqui, ó. Eu tô aqui, tá bom? Por vocês. Então, o André já comentou. As suas dicas são excelentes, professor. As do treinamento ninguém botava fé, mas ajuda demais. Muda muito a assertividade da operação. Muito obrigado, André Meirelles. Mais um aluno meu colocando para vocês um depoimento bem interessante. Então, a meta de zero noventa e três ela foi concluída. Eu vou minimizar e eu coloco aqui, ó. Meta de lucro, ó. Zero ponto noventa e três. Qual é o valor da aposta? Zero trinta e cinco. Qual é o valor da repetição do valor da aposta? É zero trinta e cinco, tá? Então, o que que a gente vai entender? O que que a gente vai observar aqui, ó. Deixa eu só verificar se bateu sem likes para a gente fazer o sorteio do Pix, tá? Aguardem aí. Tem noventa e três likes. Bateu sem likes é sorteio do Pix automaticamente, tá? Automaticamente. Quem entrou no treinamento já sabe que a gente vai fazer uma atualização nele. Beleza? A gente vai mudar o sistema e vai ficar uma parada bem interessante. Agora vão ser quinze robôs oficiais direto na plataforma. Você já vai operar diretamente na minha plataforma. Então, aguardem que o couro vai comer, tá? O Paulo Barros já comentou, eu entrei no treinamento, melhor investimento que fiz. O principal, o suporte é ótimo. Muito diferente dos demais que vi por aí. Paulo Barros colocando o depoimento dele aqui no chat. Muito obrigado. E o Ronaldo Santos tá comentando aqui, ó. Tô juntando a grana pro treinamento. Faz três meses que venho. Vai bater a meta e caiu pra dentro. Obrigado, tá, Caio? E Ronaldo? O Arquimedes comentou, comprei o combo dia dez. Top demais. Muito bom, tá? Nathan do Rio de Janeiro, salve. Ó, moto bonita, hein, Nathan? Tirou onda, hein? Ah, moleque brabo. Então, vamos lá, galera. O robô já tá configurado. Eu posso dar play? Eu posso chegar no robô e dar play aleatório? Eu já coloquei aqui. Como que vai funcionar isso? Prestem bastante atenção. Eu não posso dar o play no robô? Ele até bugou aqui, ó. Pera aí. Eu não posso dar o play no robô sem eu ter uma estratégia. Sem entender como é que funciona as operações binárias, tá? Caramba, olha o que que o Paulo falou. Paulo Carvalho. Comprei o... Comprei de olho... O ar condicionado tá arrebentando no meu nariz. Comprei de olho fechado. Só conteúdo free, já fiz cento e cinquenta por cento da banca. Imagina o curso. Bora estudar. Obrigado, hein, galera. Quem entrou aí já sabe muito bem. É vitalício, Tarek? A plataforma de robôs oficiais ela tem um acesso de doze meses, tá? Mas os alunos estão renovando mole. No segundo mês os alunos já posso pagar o outro ano. Relaxa, cara. Vai devagar. Faz o treinamento. Tá? Então, se eu der um play no robô igual eu fiz agora sem nenhum estudo, cara. Óbvio que eu vou quebrar banca. Eu vou perder. Como que eu vou fazer para recuperar esse valor? Como que eu vou fazer para eu ter uma sequência boa de vitória para a operação? Vamos lá. Vou pausar aqui. Vou esperar o robô finalizar e a gente vai iniciar, tá bom? Então, o robô aqui de hoje, ele já fez essa operação. E a gente vai rufar solto com a operação aqui em conta real para vocês. Qual é a estratégia do robô? É só da play? Não. Tarek, você acabou de falar que esse robô ele é um robô de investimento onde ele só vai mandar sequências de para cima, né? É verdade? Sim, é verdade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer de modo inicial é entender um gráfico de alta. Nós já configuramos perfeitamente e de uma forma muito linda. O quê? Que a gente acabou de fazer. A gente acabou de fazer uma pré-configuração e isso é o que garante que você opere 30 dias. Ó, eu não quero que você faça 10% da banca em três dias quebre. Não adianta, você vai, não vai dar certo. Eu prefiro, tá? Exatamente, eu prefiro que você faça o contrário. Eu prefiro que você se blinde, você tem uma blindagem da sua banca protegendo ela com a configuração da planilha, aí sim você cai para dentro. Outra coisa muito importante que eu vejo muita gente quebrar banca e não adianta chorar depois. Então, eu sou bem sincero. O Marcos comentou aqui. Professor, os robôs do treinamento são diferentes da plataforma oficial. Os dois primeiros, Iset e Aura, são ótimos. Marcos, muito obrigado por esse seu comentário. Você é meu aluno. Então, eu já vou te explicar. Esses são robôs que a gente considera os robôs primários. Você vai treinar com eles porque quando você for para os oficiais, você vai estar lapidado, tá bom? Porque os oficiais são muito mais complexos. Então, esses são robôs simples onde você vai ter o seu psicológico, o seu emocional redirecionado para trabalhar na corretora, tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só você chamar no WhatsApp ou no Instagram porque você é aluno VIP agora, tá bom? Você tem o meu WhatsApp pessoal. Você fala com o Tarek Plex. Uma coisa que eu vejo muita gente quebrar e todo dia me manda mensagem no Instagram chorando e eu não posso fazer nada. E, às vezes, as pessoas falam assim, Tarek, você é muito grosso. Não confunda grosseria com sinceridade. Às vezes, a sinceridade, ela machuca muito mais do que você falar grosso. Então, o cara me manda mensagem dizendo o seguinte, o cara me manda mensagem dizendo o seguinte, Plex, assista o seu canal, mas eu fui na onda e comprei o curso de outra pessoa e quebrei a banca. Me ajuda? Pensa bem, o que que você responderia? O cara fala que assiste o meu canal, o cara fala que é fiel, o cara vai comprar outro robô porque eu falo com o cara fazer um dólar por dia e o outro fala que o cara vai fazer dez por cento no dia. Quem que vocês vão querer ouvir? Quem não me conhece? Quem não me conhece, beleza. Mas o cara que me conhece e me segue, pô, não tem como, gente. Não tem como aceitar algo assim, porque é muito cabuloso, tá? Deixa eu só pegar água aqui, peraí. Ai, 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 carrapato, não tem pai. Então, vocês que estão me assistindo e buscam mudança de vida, vocês tem que ter um ditado, cara, que eu nunca esqueci que meu pai me falou. Meu pai me deu um ditado que eu nunca esqueci. Ele falou assim, filho, a gente nasce pobre, mas a gente não pode ser o quê? Quem sabe? A gente nasce pobre, mas a gente não pode ser o quê? Eu já falei no canal. Hein? Quem chegou já bate a meta no like pra me ajudar, que aqui é operação em conta real, sem enrolação. Beleza? Galera, a gente nasce pobre, mas não pode ser burro, tá? Então, tudo que diz que é muito fácil, você vai ser iludido, tá? Muito cuidado em relação a isso. Agora, enfim, eu vou falar. Isso é algo que quebra a banca de muita gente. Muita gente não sabe preencher isso aqui, ó. Muita gente não sabe. Opa, vai ter sorteio de Pix. Bateu 100 likes aí, o Iago comentou. Iago, bateu 100 likes aí? Galera, o Samuel Peçanha comentou agora no chat, tá? Ele comentou nos comentários. Samuel, eu quero, deixa eu botar aqui pra vocês, eu quero todo mundo deixando um comentário pra mim depois no chat, tá? Então, já tem 100 likes, vai ter sorteio de Pix, pra quem ficar comigo. O que eu tô marcando pra vocês aqui, ele é um sinal que muita gente quebra a banca na cara dura. Galera, podem me falar se eu botar o microfone assim, vocês conseguem me escutar? Se eu botar o microfone assim, vocês conseguem me escutar direito, ó? Porque aí eu consigo ver a tela, ele tá me atrapalhando aqui a tela. Podem me dizer se o áudio melhorou? Eu vou até colocar aqui, ó. E a gente vai cair pra dentro, tá? Então, vamos cair pra dentro aqui. O valor da aposta, ele é algo muito importante que muda a vida de todo mundo, tá? Porque vocês que estão aqui, vocês não seguem só a mim. Eu sei que vocês seguem outros canais e também falam que o outro cara é brabo, que o cara é bom, tá? Então, eu digo para vocês o seguinte, isso aqui, se algum canal mostrar pra vocês que estão aumentando a entrada inicial, eu garanto a vocês que vocês estarão fadados ao fracasso. E o Tarek Plex, que operei pra vocês em conta real, olha só, na minha banca real, olha os valores da entrada. Eu sempre opero com 0,35, isso é um padrão meu. Tarek, mas você tá dizendo que quem aumenta a entrada inicial tá errado? Eu, Tarek Plex, estou dizendo que pela minha experiência de operar na corretora da Bayer Deriv, há mais de quatro anos, todos os dias, ser uma referência internacional, uma autoridade presenteada pela própria corretora, que reconheceu o meu trabalho, que me chamou para conversar, que me elogiou e onde eu mostrei os meus robôs e uma palestra lá, vou mostrar foto pra vocês depois, eu digo, não aumentem a entrada inicial. Ah, mas tem gente que é maneira, que é legal também e aumenta. Não tem problema, mas eu indico a não aumentar, tá bom? Então, o valor inicial sempre 0,35. Eu quero que vocês botem na cabeça. Por quê? Ah, Tarek, tá bom, aumenta pra 2. Se você perder 2 é 4, depois é 8. Depois é 16, 32, 64, 128, 256. Já era, já era tua banca, tá? Sempre 0,35, passo de formiguinha. É trabalho de formiguinha, é um pouco de cada vez, tá bom? Então, vamos lá. Então, o Divulga Chaplin, o Paulo, o Clê de Nilson, Tarek, brabo, brabo, brabo demais. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado a todo mundo que entrou no meu treinamento, tá? Vocês são brabos mesmo, tá? Então, sempre o valor de 0,35. Agora que já está configurado, eu vou até mostrar aqui pra vocês, como que a gente vai dar entrada em conta real. Como que vai funcionar esse trâmbito. Vou dizer pra vocês também. Lembrando que tem sorteio de Pix pra quem ficou aqui comigo. O cara que ficou aqui comigo tem sorteio de Pix automático. O cara é brabo, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Prestem bem atenção. Vou botar aqui o celular. Deixa eu preparar aqui pra vocês. Que vocês já vão entender o funcionamento, tá? E aí vocês vão entender como que nós vamos fazer a operação em conta real, tá? Deixa eu botar aqui pra vocês. E a gente vê, ó. Então tá. Como que eu vou dar o play no robô? Ele já tá configurado. Eu já posso fazer as minhas entradas em conta real. Entretanto, o Marco Antônio comentou, o treinamento é brabo, o melhor trader. É dinheiro certo. Renda extra garantida. Obrigado, hein? Ai. Vamos lá. Se eu vou pra corretora da Deriv, eu vou clicar na The Trader e eu vou na Smart Trader. Agora que eu fui para Smart Trader, eu vou para mercado de câmbio e eu vou em índice sintético. Preste atenção. E agora eu vou para volatilidade 100. O João Souza já comentou, um dia eu compraria o seu curso, tá? Deixa eu só ver uma parada na conexão. É... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Galera, foi mal aqui? Eu só tô organizando aqui o gráfico para mostrar para vocês a melhor oportunidade de entrada. Bora. Então, eu já tô na volatilidade 100 e eu já tô aqui no sobe 10. O que que eu posso fazer? Eu vou direto para o gráfico aqui, ó. Gráfico. Beleza? Ó. Aqui a gente tá observando aqui um gráfico que ele tá numa tendência de alta. Conforme o tempo passa, ó, o preço tava aqui, o preço tá subindo, 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 caiu, 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 voltou a subir, subir e a tendência é que esse preço suba e depois caia, suba e depois cai. Caracterizando assim uma tendência de alta. Fala ali de Anne Lopes. Olha que moça bonita no meu chat. Até que enfim mais uma moça bonita que os homens, nossa senhora, parece que nasceram de trás para frente. Eles só são bonitos de longe, de costas e no escuro. Então, olha só, não falei que ia acontecer isso? Dá uma olhada. Qual é o código que eu vou observar para dar o play no robô? Presta atenção. Olha, presta atenção. Tem a linhagem assim, ó. Eu vou aguardar subir uma, duas, quando descer uma eu vou dar o play no robô. Vamos ver o que que vai acontecer que eu vou mostrar para vocês. A gente vai poder roubar solto aqui, tá? Lembrando que já estamos aqui em conta real, beleza? Nós já estamos em conta real e a gente vai aguardar. Quem tiver oportunidade já pode olhar o gráfico aqui que a gente vai fazer operação junto. aqui eu gosto de operar junto com vocês, tá? É... Deixa eu mostrar aqui, ó. Youtube. Nós já vamos operar junto, beleza? Então vocês podem ficar tranquilos que nós já vamos dar o play no robot, ok? Já peço vocês que estiverem entrando aqui, já batem a meta no like e deixem o comentário aqui, tá? Então, Samuel Tanaro, David, o Divulga, Chaplin, o Ademar, muito obrigado a todos vocês que ficam comigo. Cara, vocês são muito brabo, vocês são os caras mesmo, vocês são brabão, tá? Então deixa eu botar aqui, ó, negociar. Estou preparando aqui só o gráfico para vocês, só para eu não perder essa operação, eu estou abrindo uma novamente, tá? A Lidiane, ó, estou sempre por aqui, bora aprender, muito bom, muito bom. É assim que a gente vai operar e é assim que a gente vai fazer dinheiro de fato, tá? Quem quiser acompanhar comigo pode entrar comigo aqui, tá? Beleza? Vocês vão me falar para dar play, hein? Ó, não vão falar errado, vocês vão quebrar minha banca, hein? Então, observem no gráfico esse movimento para a gente dar o play no robô, ó. Eu quero que suba duas, desça uma e eu vou dar o play no bot. Então vocês que vão me falar, quero saber se vocês estão ligados, tá? O primeiro que falar aqui eu vou dar o play, lembrando que estou com delay, eu estou com um pouco de delay, tá? Então vamos lá, vamos aguardar para a gente poder fazer a entrada. O primeiro que falar para mim eu vou entrar, beleza? Aqui a operação aqui, a gente está operando aqui em conta real e é você que vai operar para mim. Então se você quebrar minha banca eu vou ficar bolado. Então vocês que vão me falar para dar play. Todo mundo, olha a volatilidade 100, observem os tic tacs, obedeçam essa sequência, ó. E quando for vocês me mandam aqui no chat para eu poder dar o play, tá? Vocês que vão me fazer dar o play. Então vamos lá, vamos aguardar aqui. Agora é assim, as operações do canal Tarek Platts é os inscritos que mandam dar o play no robô em conta real. Para você ver quando der errado eu vou mostrar para vocês o que tem que fazer, tá? Vamos aguardar aqui. O Elton está na área, obrigado Elton, já pode bater a meta no like, beleza? Já faça a sua parte aí para ajudar o Tarek. Bata a sua meta no like para a gente poder crescer e fazer dinheiro aqui no mercado financeiro, tá? Podem falar aqui, ó. Galera, estou mandando mensagem no Instagram para entrar. Quem quiser mandar mensagem pelo Instagram pode também, não tem problema, tá? Então vocês tem que me falar o sinal para eu poder entrar. Então vamos aguardar aqui a operação. Quando eu ver no chat eu mando para vocês, tá? Então o David Silvino mandou dar o play, então nós vai dar play, tá? Vamos ver, David, você vai quebrar minha banca ou não vai, cara? Ha ha! Aê! Primeira vitória aqui do David, hein? O cara é brabo, hein? Toda vez que vocês fizerem uma vitória, vocês vão pausar o robô, tá? Então vamos aguardar. Não tem problema, David. A gente já viu que ele está numa tendência de alta. Essa micro tendência de alteração, ela pode retornar. Então vocês falam para mim quando dá o play no robô, tá? Então vamos lá, vamos aguardar. Podem mandar pelo Instagram também. Eu estou olhando aqui pelo Instagram. Vocês vão mandar aqui para mim, tá? Cara, foi assim que eu fiz aquele valor aqui, ó. 11 dólares e 51 foi devagar, cara. Então vejam o gráfico. Quando aparecer a sequência me avisem que eu vou dar play. Avisem no chat aqui, hein? Beleza? Vocês me avisem não vão querer quebrar minha banca não, hein? Dá informação falsa, hein? Eu quero que vocês olhem aí no chat, tá? Deixa eu só preparar aqui para vocês o negócio. Calma aí. Como é que está o gráfico? Vocês estão vendo o gráfico? Vocês estão de zoeira comigo aqui, ó. Hein? Deixa eu botar aqui. Quero saber se vocês estão vendo o gráfico direito para dar play, tá? Só isso que eu quero ver, ó. Bora, bora, bora. Então bora de operação aqui. Quem me falar para dar play, eu vou dar play, hein? Aqui é vocês que vão definir isso, tá? Então eu estou só observando aqui, ó. Eu estou só observando aqui, ó. Então vamos aguardar. Vocês que falam, eu dou play. Se vocês quebrarem minha banca aí eu vou ficar brabo, hein? O Pedro Santana chegou. O Pedro Santana já chegou na área. A gente vai... Os robôs do Tarik são os melhores. Os robôs do Tarik são os melhores. A plataforma é incrível e o Bot Magma é top demais, tá? Ó. Ó, o João mandou dar play, hein? O João mandou dar play pelo Instagram. Vamos ver se você vai me quebrar, hein? Vamos ver se você vai me quebrar, hein? Aê, ganhamos de novo, cara. Muito bom, muito bom. Observem aí e vão falando comigo. A gente vai operar junto, tá? Vocês vão entrar na volatilidade 100 e vão me dizer se o gráfico está suscetível para dar play, hein? Vocês quebrarem minha banca eu vou querer de volta, hein? Ó, mandaram dar play de novo. Ó, aí. Eric, Eric de São Paulo. Eric, obrigado por você ter comentado aqui no Instagram, tá? E ganhamos de novo. Tô falando para vocês. A estratégia funciona. A estratégia é cabulosa. Fala aí, galera. Podem comentar no chat aí. Quando vocês falarem para dar play, a gente vai dar play. Mas o que que é legal aqui é vocês entenderem o seguinte. A Demar está na área. Boa tarde. Hortolino Andrade está na área. Muita gente está na área. Vocês são os caras do momento. Vocês são muito bravos, tá? Meu custos é possível quebrar uma banca do tamanho da sua? Claro que é. Até maior. É só operar igual maluco, tá? O Hortolino já falou aqui. E aqui, galera, o que que é legal? Para uma banca de 30 dólares. Presta atenção. Para uma banca de 30 dólares. Lembrando, 86 pessoas aqui. Deixa eu dar um recado sério para vocês aqui. Porque só para vocês prestarem atenção. É... Deixa eu botar aqui. Ai. Você que está me vendo aqui agora e está perdido. Esse aqui é o maior canal do planeta em conteúdo para DerivBinder. Eu estou aqui para te ajudar. Hoje, pela primeira vez. Você nunca viu isso em nenhum canal. Nós operamos em conta real do zero. Operando com os inscritos. Os inscritos falaram para mim dar o play no robô. Você que entrou agora e busca alguém, busca algum suporte. Alguém para te ajudar. Esse alguém se chama Tarek Fletch. Eu sou engenheiro, trader, empresário e criador do canal. Esse robô de hoje, ele é gratuito. Ele está na minha plataforma. É o bot foguete. Então, se você entrar na minha plataforma. Vou botar aqui para vocês. Ó. Vocês vão clicar em bot após fazer o cadastro na plataforma. E vão procurar o bot foguete. Tá bom? Encontrou o bot foguete. Vão preencher e vão dar o play no robô. Para vocês verem a nossa operação. Que a gente esteve aqui fazendo. Tá? O canal do Nando está na área. O Roger, o Eric Radar está na área. Todo mundo aqui está na área. Tá? Tem um sorteio do Pix agora. Para quem não sabe. Quem chegou já bate a meta no like. Para valorizar o meu trabalho. Que eu estou aqui todo dia. Domingo a domingo eu estou aqui. Eu só não estive ontem. Porque eu tive realmente um problema com a conexão da minha internet. A fibra ali tomou uma raivada ali do raio. Ele ficou bravo. Aí não teve jeito. Então aqui nós operamos para uma banca de 30 dólares. Que é o recomendado. Para você fazer a operação com esse robô. Com a estratégia manual. Você vai voltar para a planilha. E você. Lembrando que eu falei o horário para vocês não operarem. Foi o... Para falar a verdade. Toda vez que eu operei nesse horário deu ruim. Não sei porque. Mas eu vou falar para vocês que ficarem comigo aqui no canal do Tarek Plex. E vamos lá. A meta foi alcançada. A gente vai clicar aqui. Aqui ó. Sim. A meta foi alcançada. Para uma banca de 30 dólares. E a gente fez aqui o lucro da operação de 0.93. E olha a mágica acontecendo ó. É 0,93 ó. Olha a mágica acontecendo. Qual era a meta. Qual era a meta para operar com essa estratégia. Com esse robô. Olha a meta. 0,93. Olha agora o robô o quanto a gente fez. Olha aqui o robô. Exatamente o que a gente fez. Exatamente. Nós obedecemos aqui o 0,93. Isso aqui é matemática. A probabilidade. Eu usei toda a minha engenharia. O meu mestrado. A minha matemática. A estatística. A probabilidade. Para trazer esse conteúdo para vocês. Então. É muito importante que você. Assim que acabar esse vídeo. Você volte no canal. Clica no vídeo. Bota um comentário qualquer. Lembrando que tem pics. Já já. Então. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como esse robô funciona. Acabei de provar que realmente. Ele funciona para caramba. É o robô foguete. E como que eu vou fazer agora. Eu segui a estratégia. Toda vez que eu ganhar. Eu vou parar. E você que está me seguindo agora. Para a gente ir para o zoteio do pics. E também para a gente poder. De fato. Operar. Com esse robô de forma cautelosa. Eu vou dar duas dicas para vocês. E a primeira é o seguinte. Tá. Você obedeceu a sequência. Qual era a sequência. Para quem está entrando. A gente vai operar. Na volatilidade. Que o gráfico se encontra em alta. E a gente vai aguardar. Um ticket para cima. Um ticket para. Segundo ticket para cima. E entra. Quando descer a gente entra. O gig play. Coloca a planilha de download. G. É somente para aluno essa planilha. Tá. Para quebrar o galho de vocês. Eu mostro. Tá bom. Então aqui. A gente vai poder dar o play. Apareceu a sequência. Vamos aqui olhar. O gráfico. Ó. Ó. Vamos olhar o gráfico aqui ó. Para a gente poder operar. Ó. Subiu duas. Ó não. Subiu uma. Não. Vamos esperar ó. Vamos aguardar ó. Vamos aguardar ó. Vamos aguardar o gráfico. Subiu uma. Subiu duas. Olha. Subiu três. Vamos aguardar. Tem que ter paciência. Senão não faz dinheiro. Tá. Ó. Subiu três. Desceu. Não é. Não é o que eu tô falando. Então a gente não vai operar. Então vamos lá ó. Subiu uma. Desceu. Não. Vamos aguardar ó. Subiu uma. Subiu duas. Subiu três. Vamos aguardar de novo. Tem que ter cautela. Sem cautela você não vai fazer dinheiro ó. Vamos aguardar. Subiu uma. Não. Eu quero obedecer. Por isso que demora um pouco as operações ó. A gente tem que ter um pouco de cautela. A gente tem que ter um pouco de entendimento aqui ó. Subiu duas. Desceu. Entrei. Aí eu posso dar o play de fato. Eu posso dar o play no robô. Tá. Só que a gente só precisava o tica. A gente não viu como é que tava o gráfico. Mas é só um exemplo pra vocês que é o seguinte. Quando vocês fizerem a operação. Ó. Perdeu. Espera. Eu vou dizer pra vocês quando não entrar. E quando a gente iniciar a operação correta. Tá. Espera. Deixa. Tá em conta virtual. Faz parte. Aguardem. Tenham paciência. Tenham paciência. Ganhou. Pausou. Toda vez que ganhar pausa o robô. O que que a gente faz agora? A gente vai retornar para o gráfico. E eu vou aguardar um outro momento ó. Uma. Desceu. Não. Vamos aguardar os meus cursos. Ainda tem dúvida na questão do gráfico. Porque a meta é só atingida se a gente souber na hora certa do gráfico. Não é isso? Não entendi nada. Meus cursos. Bota nos comentários o vídeo. A sua dúvida ó. Subiu 2. Subiu 3 não. Que eu vou te responder. Tá. Então vamos aguardar aqui para a gente poder entrar no robot. Ó. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Tem que ter cautela. Tem que ter cautela para a gente poder lucrar de fato. Na corretora de opções binárias. Na corretora da Deriv Binary. Uma corretora com mais de 20 anos. E é isso que você encontra aqui cara. Aqui é isso. Uma. Não. Vamos aguardar ó. Olha só galera. Presta atenção. Presta atenção como é que a gente faz dinheiro tá. E já aproveitando aqui o Tic ó. Pera aí. Enquanto a gente espera a operação. Eu já vou colocar no chat o link do meu treinamento. Lembrando que só tem duas vagas tá. Só tem. Vamos aguardar ó. Lembrando que só tem duas vagas. Para vocês operarem ó. Vamos aguardar o montante. Tem que ter paciência. Edirland. Sim sim cara. Opera lá nele cara. Já pode operar hoje em conta real. Só seguindo a minha estratégia. Bem moleza ó. Bem fácil. Aqui ó. Você vai no botes frio ó. Tá na descrição o link. Aqui. Todos os robôs aqui cara ó. Não tem segredo não ó. Só você entrar e operar e ganhar dinheiro ó. Aí pedi opinião ó. 2. 3. Não. Vamos aguardar. Tem que ter cautela. Uma. Ó. Aqui subiu 3. Tem que esperar. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos aguardar. Tem que ter paciência. Tá. Tem que ter paciência. Salve pro Bruno Xavier Rocha Ferreira Lima. O cara do momento ó. Subiu 2 ali. Play no bot. Tá. Então é assim que a gente faz. Dá o play no robô. Espera que ele vai atualizar. Essa demora é normal. É precisa dessa demora tá. Tem que ter essa demora. Beleza. E aí você entra. Ah. Mas quando que eu vou pra conta real. Eu vou dizer pra vocês agora. Como é que vocês vão fazer. Para irem para a conta real de fato. E poder lucrar na corretora da Derif Binary. Tá. A conta virtual é pra gente validar a estratégia. Se ela funciona. Ou se ela não funciona. A gente tá vendo aqui. Que tá muito linda a operação. Duas lojas ruins. Duas lojas ruins. Eu posso operar diretamente agora na conta real. Posso operar em conta real. Quando eu fizer. Preste atenção. Você vai operar na conta virtual primeiro. Antes de operar na conta. O pé. O pé. O mini. Qual o site que você tá cara. Escrever. Dá a informação direita aí. Senão você perde seu tempo e o meu no chat. Coloca assim ó. Eu tô na plataforma. Que que é. A Plex Box Free. A Plex Trader.com. Coloca pra mim aqui que eu vou te ajudar. Tá. É. O robô é esse aqui galera. Ó. Presta atenção. Vou mostrar pra vocês. Quando vocês entrarem na plataforma. Ela vai tá assim. Correto. Entrou na plataforma. Ela vai tá assim. Aqui. Onde eu vou selecionar. Vai tá escrito. Conectar na corretora. Se você não conectar na corretora. Não vai aparecer o robô nenhum. Primeira coisa que você faz. Conectar na corretora. Tá. Quando você conectar na corretora. Vai aparecer a opção. Bot. Aqui ó. Aí sim. Você pode operar ó. Todos os robôs estão aqui. O robô de hoje é o último. É o robô foguete ó. Tá aqui ó. É o último robô. Não tem como não encontrar. É só vocês terem atenção. Beleza ó. Já pode ligar na conta real automático de vocês. Já devem ligar automaticamente. Beleza. Então. A gente vai entrar. Para a gente ir para o horário que não pode operar. E para a gente poder ir para o sorteio do Pix. O que que a gente vai fazer agora. Presta atenção. Eu só tenho que falar para vocês. Que quem não sabe. O Tarek Platt tem o treinamento dele. O treinamento que todos os meus depoimentos aí no chat. Falaram para vocês. O quanto que a vida deles mudaram. Ah por isso olha. Isso não conectou na corretora pô. Agora vai. Pode ficar tranquilo tá. Então você vai fazer sua renda extra com robôs. Sem sair de casa. E pelo seu próprio celular. Você vai ver que quem opera com o Platt lucra. Tá aqui ó. Todos os meus alunos. Pessoas simples como eu. Que agora estão fazendo dinheiro. No mercado financeiro. Que agora estão fazendo dinheiro de fato. Quem aumentou o Tarek Platt. Vocês vão conhecer um pouco sobre mim. Sobre a minha plataforma. Olha o que que a Sara comentou. Ame esses robôs seus. Não me canso de operar na sua plataforma. E bater minha meta semanal. Só não largo meu emprego. Porque gosto do que faço. Mas já dá para ver com o lucro desses robôs. Sara você aluna. Que plataforma que você está falando. É a plataforma gratuita de robô oficial. Comenta aí no chat aí. Tá. Então a Janaína. Boa tarde Tarek. Estou vendo seus vídeos. Cansei de quebrar banca. Não tenho muito dinheiro. Obrigado pelo conhecimento. Top demais. Vocês vão conhecer um pouco sobre mim. O módulo que você vai ter acesso no meu treinamento. São. Apresentação do treinamento. Cadastro na corretora. Configuração. Depósito. Saque. São 15 robôs de investimento. 15 manuais. 7 seguidores de operação. A plataforma de robôs oficiais. E muito mais. Você vai fazer sua renda extra. E mudar seu estilo de vida. Olha só o quanto que meus alunos estão fazendo de grana aqui. Nos comentários. Cara. Top demais. E é o maior e maior treinamento completo do Brasil. São robôs manuais. E olha só. A minha palestra que eu dei na corretora da Deriv. Em Cancun, no México. Onde eu ganhei todo equipamento. Suporte. Ganhei uma premiação monstruosa. Além da caneca da Deriv. que só quem fez mais de 100 mil dólares tem acesso. Nossa. Tava com cedo. E todo esse conteúdo é só por 10 mil reais. Brincadeira. São vagas limitadas. Só tem duas vagas agora. São 15 robôs. 15 manuais. Aulas gravadas em conta real. Eu te dou um incentivo de 50 de banca. Entrou no meu treinamento. Já tem 50 de banca. A minha plataforma de robôs bônus extras. Todo treinamento que custava. Poderia custar facilmente 5 mil. Está por apenas 12 de 59,94. Ou seja. Por menos de 2 reais por dia. O dinheiro de um cafezinho. Você vai ter acesso ao meu conteúdo. Você vai clicar em quero agora. Vai colocar o seu nome. O seu e-mail. A sua. O seu. WhatsApp. Vai clicar em quero. Concluir a minha inscrição. Pode ser por Visa. Mastercard. Cartão de crédito. Boleto. Pix. Não importa. Eu vou te dar um cupom de desconto agora. Tá. Possui cupom de desconto. Digite aqui o seu cupom. Você vai escrever prem. E vai dar ok. Quando você der ok. Você já vai ter o seu desconto. Vai direto para o seu e-mail. Você opera agora. Você já vai iniciar operando com os meus robôs. Do meu treinamento oficial. Galera. Para vocês lucrarem com esse robô de fato. E fazerem essa grana que eu fiz aqui. Com o robô de hoje. Que ele é gratuito. O cuidado que vocês vão ter é o seguinte. Toda vez que eu operei com ele 10 horas da manhã. Eu tomei. Tá. Eu não quebrei banca. Não bati o stop. Mas eu peguei muita loss. Não sei por que. Não tem explicação. Não operem 10 horas da manhã. Que comigo deu ruim. Agora o sorteio do Pix. Eu quero que vocês comentem o seguinte para mim. Eu quero que vocês comentem. O que que eu falei. Aqui no vídeo do canal. O que que eu falei nesse chat. Para vocês nunca aumentarem. A entrada inicial. Ela sempre vai ser quanto. O primeiro que comentar no chat. Vai receber a banca de 50 reais. Está aqui ó. Eu já estou até colocando aqui para vocês verem ó. O primeiro que comentar no chat aqui. Ó. Vai receber 50 reais de banca. Via Neteller. Tá. Então vamos aguardar. Para vocês verem. O Iago Castro Souza acabou de ganhar 50 reais. Via Neteller. Ele acabou de comentar aqui ó. Top demais. E eu vou fazer um outro sorteio. Tá bom. Eu quero que vocês coloquem o seguinte. Quem é o maior trader da corretora da Deriv. Eu quero que vocês coloquem no comentário. E corram para o Instagram. Vocês vão escrever nos comentários. Quando acabar o vídeo. Que a noite. Eu vou dizer quem ganhou o sorteio. Eu vou fazer um sorteio dos comentários. Para vocês. Só desse vídeo. Então. Me sigam no Instagram. O arroba Tarek Platts. Está aqui ó. Para vocês terem acesso ao arroba. Tarek Platts. Corre para o meu Instagram. Para vocês terem acesso ao meu conteúdo. E deixa o comentário aqui. Iago. Se você não me segue no meu Instagram. Já era para ter seguido. Me chama lá no Instagram. Com o seu. E-mail da Neteller. Para receber o valor. Você tem. 24 horas para entrar em contato comigo. E é isso galera. Tamo junto. É só o começo. Eu espero vocês amanhã. Meio dia. Valeu galera. Quem está aí. Confirma que está inscrito no meu canal. Confirma que estão inscritos no meu canal. Ative o seu de notificação. Tchau. Tchau. Tchau.